Pensa náutico! Brinque Clipe! A brincadeira se chama telefone sem fio. Nessa brincadeira, a primeira pessoa da fila inventa uma frase e conta no ouvido da próxima. Ela conta pra outra o que ouviu, que conta pra próxima, pra próxima, até chegar no último da fila. O último, então, fala em voz alta o que ouviu, e nem sempre é igual ao que o primeiro falou. A chuva cai e sai daqui! A chuva cai e sai daqui! Vão roberto! Eu vou dar um futebol. Eu vou dar um futebol.